Pony faz um acordo com Matias, para conseguir voltar a vender na banca do mercado. Joaquim fala para Nazaré, que a enfermeira fugiu, e não vai ajudá-la. Gonçalo pede para Laura esquecer a investigação sobre Verônica. Pipo cuida de Sofia no hospital, e diz o que aconteceu nesses últimos seis meses. Olivia consegue um emprego na casa de repouso. Dois homens atacam Luiz e Joaquim. Logo depois de espancar Luiz, eles sequestram Joaquim. Cris é o pai da filha de Erika. O jovem afirma que será o melhor pai do mundo. Bernardo vai até o local do acidente de Félix para investigar. Dolores fala para Nazaré que Joaquim foi sequestrado. Bárbara e Duarte fazem os últimos ajustes para o casamento. Beijos e Joaquim foi sequestrado. Cuidado por lá. Beijos para ver a senha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.